Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos, não custa nada, é de graça. 5 minutos para sair na pista, carro para caralho aqui. Muito carro passando, daqui a pouco aqui vai ter horário de pico também, desse jeito que está as coisas, antigamente aqui era deserto, as coisas não eram assim antigamente, ó, vai vendo. E aí, ó, vai ver. E aí, ó, vai ver. E aí, ó, vai ver. Com esse daí. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.